Olá crianças, eu me chamo Dona Clotilde, belamente eu sou o amorzinho do Seu Madruga. Sempre que eu amo ele, eu amo belamente ele, do meu fundo e do minha alma, do meu coração. E até o meu satanás, que é o meu cachorrinho de estimação, que é o meu cachorro. Até as crianças que têm medo dele, fez-se o satanás. O satanás, meu cachorro, nunca não é capaz disso. E pra falar a verdade, o chão só me fala disso. Todas as crianças me chamam, pelo menos, de apelidos feios, tipo de bruxa dos setenta e um. Porque todas as pessoas me chamam mesmo. Pelo menos, eu não gosto disso, porque piadas engraçadas só me deixam só mais ou menos. Ei, Dona Clotilde, ei, olha só, Chaves, vem aqui. O que foi? A bruxa dos setenta e um. Ih, ai. O que foi, crianças? O que foi que aconteceu? Chaves, você me chamou de bruxa dos setenta e um. Eu não te chamei nada, Dona Clotilde. Ai, desculpe. Meninos, não pode falar, venus, assim, da pobre bruxa. Ai, é quem é bruxa, hein? Não, 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 Dona Clotilde. Eu só tava falando, só tava falando com essas crianças. Porque essas crianças só me falam, me pegam pra juízo. Ai, mas foi você que falou, Ninho, por que você tem treino? E eu vou te bater, seu madruga. Ai, não, 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 peraí. Não, não, não. Ai, o que vai acontecer com o seu madruga, se ele apanhar mais? Eu não quero nem ver, porque ele vai apanhar mais ainda. Ai, toma, seu madruga. Ai, eu não fiz nada. Isso é pra você se arrepender, não me chamar de bruxa, seu madruga. E sai daqui, crianças Sai da minha casa Ai, 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 meu Deus do céu Eu não quero virar sapo Ai, eu também não Então, crianças Se vocês gostaram do meu canal Se inscreve, gostei E assiste pelo aumento Os nossos adicações e nossos vídeos Um beijo e tchau